Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do Arroba Haja TRD. E eu sou a Adria, do Arroba Eu, Adria Costa. Como vocês sabem, na semana passada eu compartilhei com vocês aqui no canal sobre a minha retirada da blindagem das unhas, né? E a Adria também tinha feito esse procedimento mais ou menos na mesma época. Porém, eu fiz quatro vezes, né? Não, na verdade, eu fiz a primeira vez. Aí eu fiz o reforço, mas três vezes. E na última vez, eu não sei o que aconteceu, enfim, a manicure encerrou muito minha unha, ficou praticamente na carne. E eu sei que desgastou muito minha unha, ficou só o papel. Aí eu resolvi comprar pra eu mesma fazer. E é isso. E como eu falo de unhas aqui no canal, né? Eu convidei a Adria pra gente abrir juntos aqui esse kit. Isso aqui tem endereço ou não? Não. Graças a Deus. Eu ajudei ela a escolher, mas pra falar a verdade, eu não faço a mínima ideia sobre alongamento de unhas, né? Eu já usei no passado, mas eu não sei fazer, né? Nem eu. Nem a Adria, a gente comprou esse aqui não sei pra quê. Pra aprender, né? Então, se você já quiser conferir tudo o que tem no kit de alongamento de unha da Adria, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. Então, gente, como vocês sabem, né? Eu não uso mais alongamento desde janeiro de 2019 nas minhas unhas. Eu tô usando unhas postiças aqui no momento que, inclusive, eu gravei um vídeo ensinando pra vocês como é que eu colo sem danificar nem nada. Mas a Adria comprou esse kit aqui pra que a gente pudesse ir testando, né? Vermos se a gente aprende a fazer alongamento ou não, no caso. Eu não vou ser cobaia, eu me recuso, porque como vocês sabem, as minhas unhas estão crescendo e eu já tô me recuperando da blindagem. Mas, mesmo assim, vai ser divertido abrir isso aqui junto, né? Então, bora abrir isso aqui e pega aí o estilete. Gente, a Adria comprou isso aqui. Onde foi mesmo? Uma galum. Deixa eu rasgar logo esse plástico, que ele é insuportável de barulho. Olha, meninas e meninos também. Veio duas caixas juntas. Nossa, tem um monte de coisa solta aqui dentro, segura aí. A Adria comprou isso no Magaú e ela pediu a minha ajuda na hora de escolher. E, sinceramente, eu não lembro de nada o que que tem aí dentro. Inclusive, é bom a gente conferir o anúncio pra ver se veio tudo mesmo ou não. Tu quer começar por onde? Pela cabine e os acessórios? Cabine. Olha, gente... Já tá abrindo aqui embaixo. A qualidade, assim, maravilhosa. Então, gente, essa cabine aqui, eu não sei se ela tem marca ou não, mas ela é dessa marca Sun. Eu vi que ela se repetiu muito nos anúncios. Não sei se é uma marca boa ou se só é uma marca popular, né? Mas, de qualquer forma, foi a que veio nesse kit aqui. Vamos abrir mais uma vez com o estilete aqui pra mostrar o que tem na caixa. Eu amo é que o fundo da caixa já veio rasgado e a gente tá abrindo o topo só pra dificultar as coisas. Mulher do céu. Deixa eu fazer aqui. Caro cliente, em caso de algum transtorno, seja reclamação, defeito ou dúvidas... Amo que não tem nem elogio aqui, né? Entre em contato através do WhatsApp. Não tem WhatsApp, né, gente? Enfim. Olha, gente, o carregador. A fonte, né? Porque funciona sem bateria. Oi. Ai, o motor! Gente, eu tenho traumas com isso. Ai, gente, também. Foi uma dessas aqui que danificou minhas unhas, mas porque passou com muita ignorância em cima a pessoa. Ai, vamos abrir as broquinhas? Parece coisa de dentista, né? Parece que é negócio do nariz também, gente. Ai, que horror de tirar pelo do nariz. Olha, gente, vieram essas broquinhas no kit de alongamento de unha. Esse aqui é o motor, que inclusive eu amei, que é rosa. Mas que liga, segura aqui, gente. Parece aqueles tasers, assim, ó, de dar choque nas pessoas. Ó, a cabine, botas as unhas aqui, né? Ai, tem os segundos, ó. 10 segundos, 30 segundos, 60 segundos. E aqui tem os ledzinhos. Será se minha mão cabe aqui dentro? Acho que não. Hum, claro que cabe. Isso é padrão. Não, com a unha. Ah, cabe. Pior que cabe mesmo. Ai, mesmo se não couber, ela abre. Ou ela tá desmontando. Acho que abre, né? Já. Se não abrir, meus amores, veio aí. Então, essa é a cabine. O motor que tá na mão da Adri, eu mostro lá pras meninas. E os meninos também. Que inferno que eu tô com isso, eu, hein? E as broquinhas. E as brocas, né, meninas? Que a gente botou ou na unha ou no dente. Vamos fazer uma desgraça aqui hoje. Aí você liga a velocidadezinha aqui, ó. Aí arrasa. E a Carla com essa unha. Agora, vamos ver o que tem aqui dentro dessa outra caixa. O anúncio que a Adri comprou vinha a máquina, né? Que foi o que a gente abriu. Foi. E alguns acessórios. Eu não lembro o que tem aqui dentro. Mas faça as honras aí. Ó, gente. Veio isso aí. Muitas coisinhas. Lixa lavável. Mostra aí, Gabriel. Olha, meninas. Veio essa lixa aqui da OPI. É uma lixa lavável. Não sei exatamente qual é o uso específico dela. Mas eu acho que é uma lixa tradicional. Pelo menos parece, gente. Só é num formato assim mais diferente. E esse copo aqui? Isso aqui é copinho de short. Você coloca 51 aqui dentro, ó. Mentira, gente. É copinho que você coloca o nome. Eu acho que é esse o nome. Olha, os negocinhos de arredondar as unhas, clipzinhos. A Viab do Sky. Gente, esse negócio dói tanto na unha. Eu acho, né? Quando eu fazia. Que você pega o clipe e coloca assim na unha pra dar curvatura. Aquele negócio de curvatura C, não sei o que e tal. O que o Maniculi fala. É isso. Veio unhex. Ah, esse aí eu tenho. Só que o meu é vermelho. Porque a minha unha, quando ela tava bem grandona, não conseguiu mais cortar com unha extradicional. Aí tinha que cortar com esse curvadinho. Porque a minha unha natural, ela faz essa voltinha. Lixa bloco. Há anos, inclusive, que eu não uso uma dessas. O primary e a top coat, tá? Gente, isso aqui que a gente comprou, a gente não escolheu a marca de nada. Se quiser aparecer no vídeo também. E a marca chama Lina. Lina ou é Sina? Nem sei. Se for Lina, vamos ver. Tinha linda quebrada. Tem uma cola sem marca. Sem nada. Podíamos ver. O G. Ai, amamos ver, gente. É da Girl Fatale. Não conheço essa marca. Mas veio transparente. Os dois, eu preciso que vim um rosa. Não sei se tu viu que é transparente. Tá escrito clear na embalagem. Ah, é um pincel pra designzinho, né? Também pra ajudar. A limpar os cantinhos. Esse pincel, inclusive, gente, ele é muito bom, entendeu? Eu vou passar a mão sim àquelas. Olha, é pra você limpar os cantinhos das unhas. Inclusive, no meu último vídeo dando dicas de como pintar unhas postiças, eu expliquei o porquê é tão melhor limpar as unhas com pincel em vez de palito. Veio mais alguma coisa? As fibras de vidro. Ai, gente, veio no metro, né? Não sei nem quanto é que tem aqui dentro. Acho bem pouquinho. Talvez dê pra fazer uns dois ou três alongamentos estourando. Acho que eu tô jogando por alta ainda. Gente, veio os moldes. Eu não sei nem como é que funciona isso. Tu destaca essa partezinha da bolinha. e coloca na tua própria unha pra tu fazer ela moldada. Ah, deve dar um trabalho doido, né? Dá mesmo. Eu acho mais fácil fazer com chips. Eu suponho que seja mais fácil, na verdade, né? Vieram as chips. Inclusive, eu acho que eu tenho isso aí aqui em casa. Antigo que só. E bom, gente, com todos esses acessórios que vieram, a gente, antes de finalizar o vídeo, quer testar a cabine e o motor. A Adri ligou a cabine ali perto dela. Só que o fio é muito curto. Então, enquanto a gente vai testando pra ver se tudo funciona ou não, eu vou gravando pelo iPhone pra vocês. Vai, aperta o botão aí. Gente, pelo amor de Deus. Isso aqui, se a cutícula da pessoa estiver muito tirada, dói muito, arde muito. Bom, né, gente? Então a cabine funciona. Vamos testar o motor. Eu acho que eu guardei o motor aqui dentro. Parece, sei lá, gente. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Vai, vamos lá. Não, 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 não. Vai, vamos lá. A Luísa Sonda. Gente, abre o TikTok, vocês sabem, entendeu? Sigam ela lá, o meu Adriel Costa. É pra pedir dança nos comentários, que eu não danço não, mas é logo. Ligou, gente, funciona. Ela ia com depressão e aí ela é animada. Se a gente passar essa aí no dente de uma pessoa ou na unha, ó, já foi. Bom, gente, então é basicamente isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse unboxing, desse teste aqui, dessa cabine, desse motor. Eu realmente não sei qual vai ser o futuro, né? E o uso que a gente vai aplicar nisso aqui. O futuro a Deus pertence. O futuro a Deus pertence, meus amores. Mas eu acho que pode render uns bons vídeos pros nossos canais, né? Então, se você gostou de ver eu e a Adriel, né, abrindo e testando aqui esse kit de alongamento de unhas com a cabine e com acessórios, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no meu canal e ativa o sininho de notificações. Qual é o teu canal, Adriel? Meu canal é Adriel Costa. Vão lá, dá aquela moralzinha. E é isso aí. E é sobre, vamo lá se inscrever. Não somente no canal da Adriel, como também nas nossas redes sociais, né? Eu considero nos seguir no Instagram, Twitter e TikTok. Eu sou arroba guiajtrd. Eu sou arroba eu, Adriel Costa. Corre que nas nossas redes sociais tem vários conteúdos exclusivos que nem sempre chegam aqui nos nossos canais. Comenta aí embaixo o que você achou ou quais vídeos a gente deve gravar usando isso aqui todo, né, gente? Só não vale nenhum procedimento nas minhas próprias unhas, mas nada a Adriel vale. Bom, gente, com tudo isso dito, acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan. Eu sou a Adriel Costa. E esse foi o vídeo de hoje. See you! E aí E aí